Fogo! Capitão, não há esperando! Alguém é o sinal, Capitão! Salvai a voz! Eu devo ficar com o navio! Não, eu ficarei contigo! Acertaram-nos! Estão chegando perto! Aí, bem! Estão chegando perto! Levamos o tiro! Estão atirando! Estão se aproximando de nós! Cuidado! Bom bordo! Tromba da água, senhor! Estão atirando! Estão atirando! Estão atirando! Arca caiu! Estão atirando! Estão atirando! Aquele tempo é do diabo.